Um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil esteve em Aracaju para falar do empreendedorismo e os entraves enfrentados pela classe produtiva. Flávio Rocha é apoiado pelo Movimento Brasil Livre para se candidatar à presidência da República. Ele esteve em Aracaju para cumprir a agenda de negócios. Aqui fez uma palestra sobre como construir um país melhor através do empreendedorismo e da geração de empregos. O objetivo do Brasil 200 é lembrar que nós vamos fazer 200 anos da independência do Brasil, nos libertamos da coroa portuguesa, mas hoje somos subjugados por uma instituição muito mais tirânica e muito mais opressora, que é um Estado que se dissociou do seu objetivo de servir. Flávio Rocha tem 60 anos, é pernambucano, nasceu em Recife. Ele é um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Dono e diretor executivo das lojas Riachuelo, sua fortuna é avaliada em 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o que rendeu a ele o 39º lugar entre os bilionários brasileiros na lista da revista Forbes. Sobre seus ideais, o empresário defende o mandato presidencial de 5 anos, sem reeleição e voto eletrônico com comprovante em papel. Defende a redução de impostos e acredita no livre mercado para combater a pobreza. Essa hiperregulação do Brasil está minando a capacidade do Brasil de competir no jogo econômico mundial. E isso gera empobrecimento, isso gera desemprego.